Apenas um em cada dez presos no país faz algum tipo de curso, mas esse número deve mudar logo. Um projeto de lei para conceder redução de pena a quem estuda na cadeia, passou na Câmara dos Deputados e agora só depende de aprovação do Senado. Essas três mulheres foram presas por tráfico de drogas. Na penitenciária, estudam porque quando saírem, querem se reintegrar à sociedade. Pretendo terminar a faculdade, pretendo sim. O que você quer fazer? Psicologia. Aqui na penitenciária feminina do Butantã, na zona oeste de São Paulo, nem metade das reeducandas fazem algum tipo de curso técnico ou ensino fundamental e médio. Mas as que estudam garantem que a educação ajuda na recuperação. Nesta penitenciária, o estudo também diminui o tempo na cadeia. Além de dar um incentivo para nós que estamos estudando, já é um ponto maior para sairmos daqui o mais rápido possível. Alguns juízes concedem o benefício inspirados na lei que reduz um dia de detenção para cada três trabalhados. Mas a resolução é polêmica, porque não tem amparo legal. Estaria ferindo a lei a esse tipo de concessão. Embora ela seja positiva, precisa haver uma previsão legal. E não há uma previsão legal hoje. O que deve acontecer graças a um projeto aprovado na Câmara dos Deputados. A cada 12 horas de estudo, o preso deve ganhar um dia de abatimento na pena. Para a diretora da FUNAP, entidade responsável pelo planejamento e educação no sistema prisional do estado de São Paulo, a lei é fundamental. Entre estudar e trabalhar, o preso preferiria trabalhar. Com a remissão, a gente vai conseguir estimular cada vez mais o estudo por parte dos detentos. A diretora se orgulha de quem escolheu livros e cadernos dentro da cadeia. As notas dos nossos presos que estão na escola foram superiores às notas dos alunos da rede pública.